Os primeiros acordes dessa música, primeira sequência de acorde que a gente vai ter É Lá menor e Mi com sétima Então a primeira coisa que a gente tem que encontrar é onde é que tá o Lá menor Lá, Dó, Mi E o Mi com sétima Mi e a sétima tá aqui Certo? O que que acontece? Se eu sair daqui, ó, do Lá menor e vir aqui pro Mi com sétima Tem um salto bem grande, né? Outra coisa que a gente tem que pensar é que aqui na frente acaba sendo muito agudo, ó Então a gente vai tentar fazer o que? Deixar isso aqui tudo um pouco mais nessa região aqui, ó Que eu tô pressionando aí pra vocês, ó Vou tentar deixar tudo um pouco mais nessa região, tá? Então, por exemplo, ó A gente vai fazer, eu vou pensar Quero fazer aqui nesse espaço, o Lá menor Então eu vou pensar Vou fazer o Dó Vou fazer o Mi E vou fazer o Lá Então, ó Lá menor Então aqui, eu já vou usar essa inversão Então, é interessante que você sempre saiba as notas do acorde Então, Lá, Dó, Mi Onde eu tô calado ao Mi, independente da sequência, ó Lá, Dó, Mi Eu tenho o Lá menor Depois, eu tenho o Mi Com sétima, que é esse aqui O Mi com sétima, o que a gente pode fazer? A única coisa que tá fora desse lugar que eu quero tocar É o Ré aqui, que tá aqui na frente, ó Tá vendo? Só o Ré Então eu vou trazer esse Ré aqui pra trás, ó Então eu vou fazer isso aqui, ó Mi E vou tocar o Ré Tá vendo, ó Mi E Ré Tirei o Ré aqui da frente E coloquei ele aqui atrás, ó Certo?